Será que o Andorona, da Suzy, terá sucesso? A espada de dois gumes das adaptações de webtons Baseado em uma webton de mesmo nome, essa é uma frase que frequentemente é vista nas descrições de obras lançadas recentemente em plataformas de streaming. Obras baseadas em webtons populares estão surgindo uma após a outra, mas a alegria e a tristeza estão divididas em termos de sucesso de bilheteria. Os fãs das obras originais são a fãs garantidos, mas ao mesmo tempo a críticos insensíveis. De acordo com a indústria do entretenimento, em 24 de maio, vários atores recentemente escolheram a obras baseadas em webtons como seus trabalhos de retorno. A cantora e atriz Suzy e o ator Yang Si-jong irão aparecer em um drama da Netflix baseado na webton Andorona, do Missonga, do Naver. Si-yoon e Mai 19 TH Life and da TVN, estrelado pelos atores Shin Yi-san e Abo-yoon, que será lançado em 17 de junho, também é baseado em uma webton. JTBCS é Rebor Hit, a nome em coreano, o filho mais novo de um conglomerado, que causou uma febre no ano passado, também é baseado em uma webton. Naquela época, a audiência ultrapassou 26% e a relevância não ficou abaixo dos primeiros lugares. Todos os atores que apareceram na série foram chamados de anconglomerados por um tempo e se tornaram populares. Depois disso, mesmo que tenham aparecido em outros dramas, não conseguiram se livrar da marca Rebor Hit. Obras baseadas em webtons também brilharam no setor de plataformas de streaming. A série original da TWING, Work Later, Drink Now, registrou o maior número de assinaturas pagas à TWING na época de seu lançamento. Além disso, a segunda temporada foi produzida graças à popularidade da primeira temporada. Em particular, ela se tornou o primeiro conteúdo original coreano de plataforma de streaming a ser convidado para o Festival Internacional de Séries de Cannes em 2022. Nem todas as obras baseadas em webtons são bem-sucedidas. One Black Knight and a Netflix era esperado como o trabalho de retorno do ator Kim Vo-bin, mas a resposta é um tanto morna na Coreia. A Island, que a TWING gastou 20 bilhões de won, também causou arrependimento por não estar à altura do original. No entanto, essas obras também obtiveram resultados significativos no exterior. Black Knight and ficou em primeiro lugar nas horas de visualização semanais na categoria de séries não faladas em inglês da Netflix por duas semanas consecutivas. Isso contrasta com as duras críticas dos consumidores coreanos que viram original. Quando webtons são adaptados para obras em live action, as duas chaves para o sucesso são a sincronização dos personagens e a adaptação da história. Em primeiro lugar, uma das coisas que os fãs das obras originais se preocupam mais é a escalação do elenco. Isso porque a sincronização entre atores e personagens nos webtons é importante. Nesse aspecto, o drama Andowna é meio bem-sucedido. Lee Dona, a personagem principal do webtons Andowna, é uma ex-idol, e Suzy realmente trabalhou como membro do grupo feminino Miss A. Além disso, ela possui uma aparência similar à personagem, então está recebendo apoio dos fãs do original. A adaptação da história também desempenha um papel importante. É fácil perder o coração dos fãs das obras originais se você mudar muita direção para dar uma sensação diferente. As falas devem ser suaves. Elas podem fazer os espectadores se encolherem porque não parecem reais. Em outras palavras, é importante misturar os elementos do desenho adequadamente. Será que Andowna e esse 1 e mais 19 TH Life, que serão revelados no segundo semestre deste ano, serão capazes de corresponder às expectativas? Não falta muito para que recebam as críticas dos fãs das obras originais.